Olá queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, amém. Eu sou o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar e o professor Beto. Criamos o grupo orações dos salmos e estamos fazendo as narrações das orações dos salmos, dos capítulos 1 aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos e para que vocês também saibam os significados de cada oração, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos. Meus queridos irmãos, hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 4, capítulos 4, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmos 4? Vejamos. No salmo 4, a mensagem essencial deste salmo é, conte com Deus, e não haverá tristeza, dificuldades ou amarguras que poderão te derrubar. A paz que o Senhor nos traz guia a nossa vida, por isso, crê nele, confie e evangeliza, e ele continuará abençoando a sua vida. Digam, amém, que assim, sejas. As pessoas também perguntam, o que o salmista quis dizer no salmo 4? Vejamos. No salmo 4, fala sobre a confiança do crente em Deus no momento da angústia. O estudo bíblico do salmo 4, registra não apenas a aflição do salmista, mas, sobretudo sua confiança inabalável no Senhor. Então, meus queridos irmãos, este salmo de hoje, também será adicionado, a todas as pessoas que neste momento, vivem em momentos de pura aflições, e que o Senhor o ampare todos vocês. Amém. E sendo assim, seguimos para as narrações. Salmos 4 Salmos 4 Salmos 5 Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no YouTube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.